Essa não tá no álbum, ela se chama Roubando Comida, que é um direito de quem tem fome, e é um direito que cabe a quem acha que as coisas estão muito caras e na mão de muito poucas pessoas. Meu pai, eu não consigo fazer isso, mas eu lembro quando eu morava no Impróbio. Vocês conhecem a Antônia de Queiroz ali? No Impróbio, vocês foram no Impróbio quando vocês eram mais novos? Uma casa ali, pá, tal. Meu, os caras iam no mercado, roubavam arroz, feijão. Até chocolate de vez em quando, não é um negócio muito ético roubar chocolate. Mas os caras iam no mercado, iam no roubado. Mas a história dessa música é outra, se chama Roubando Comida. Prestem atenção, senhores. L.L. Pinho Toma banho e peguei o cabelinho Fala, vai de tomar irocrude Paga seus impostos hoje em dia Defensa também, pede, dedo e devaluativa licenciava o polícia militar Resenta também no cabelo Teu te arroz do cabelo E odiar os adolesciros Nada melhor Um cidadão de bem Recebe seus direitos Percebendo mais a lei Sempre pôs um pra dar conselho Ter um bom sujeito no espelho Que é nas olhas com pessoas certas Sempre a paz esperta Se se mete na festa Puxa uma de festa Acredite em violar o estado Que as verdades de me tem pensado Não depende ao que eu tenho em mim Não depende ao que eu tenho em mim Apoi a trupe de termine Nada melhor Cidadão de bem Recebe seus direitos Tentando mais a lei Mas o salário não dava Se vi além do que podia O quanto que não tinha Veio a carestia Não dá pra se perder Não dá pra se perder Um homem bom com crédito Foi preso roubando comida Nada melhor Cidadão de bem Falta comida Recebe seus direitos Falta comida Quase isso